Você já pensou em ir numa loja, comprar, mas chega lá e não tem nenhum produto pra você olhar, pra você ver? Você compra tudo pela internet, mas existe a loja? Diz que agora isso vai virar novidade, viu? Diz que muitas empresas vão fazer isso. E Maringá é pioneira mais uma vez. Caramba, como é que é? Você chega lá, por exemplo. Vou pegar uma caixinha aqui. Ah, eu vou comprar essa caixa. Aí você pega, olha, olha, o lacinho é azul. Hum, tem um negócio aqui. Não, diz que você chega lá e é tudo no computador. A reportagem, Fábio Guilhem. Você já imaginou entrar em uma loja e encontrar os produtos assim, em painéis? No começo é bem estranho tudo, porque você não tem um produto pra você tocar, testar assim, mas é um negócio que baratinha bastante, né? Então compensa, se for ver. A novidade chegou a Maringá há uma semana. Inovação deste empresário. O cliente vê todos os produtos juntos no painel. E pra comprar é muito fácil. O cliente abaixando o aplicativo, ele vai clicar em ler QR Code, vai apontar pro produto desejado em determinado painel, tá? Vai trazer o produto pra ele interagir com o produto, com mais fotos. Se ele quiser ver característica, descrição do produto, explicação técnica, tá tudo aqui, garantia do fornecedor. Tudo na palma da mão dele, é só adicionar o carrinho, né? E fazer a compra simples e fácil. Estoque na loja é praticamente zero. Nada de produtos. Tudo que está nos painéis fica em um depósito. E o cliente nem vê. Vai direto pra casa de quem compra. E cada setor conta com um especialista no assunto, caso o cliente queira tirar algumas dúvidas. A ideia inicial é manter os painéis com os produtos aqui mesmo na loja física. Mas a partir do ano que vem, todas essas imagens poderão ganhar a cidade. Será possível, por exemplo, fazer algum tipo de compra no ponto de ônibus, se a tela lá estiver. Inclusive com telas digitais, que ficarão atualizando os produtos e as promoções. A ideia veio da Coreia do Sul. O empresário conheceu e teve a iniciativa de trazer pro Brasil, com o apoio do Sebrae. Inicialmente a gente buscou isso da Coreia do Sul, que já virou hábito de compra via QR Code. E a partir desse ano a gente fez uma parceria com o Sebrae Tech e a gente conseguiu tirar a ideia do papel. E quem experimentou a novidade até o momento aprovou. Eu sou muito a favor desse tipo de comércio, né? Porque facilita muito, né?